A safra brasileira de grãos deve passar de 200 milhões de toneladas, um novo recorde, segundo a estimativa divulgada pela Conab, que prevê uma colheita 3,4% superior à da último ciclo. O destaque, mais uma vez, é a soja. As lavouras devem render 94 milhões e meio de toneladas, quase 10% a mais que na safra passada. Só que, apesar deste aumento, a produção de soja será menor que a projetada anteriormente pela Conab. A diferença com relação ao relatório do mês passado é de cerca de 1,5 milhão de toneladas. A queda é reflexo das interferências do tempo nas plantações do Centro-Oeste. Aqui em Mato Grosso mesmo, vários agricultores enfrentaram problemas. O resultado aparece agora na hora da colheita. As vagens não ficaram carregadas como esperado. Os grãos não atingiram o tamanho previsto. Nas mãos do agrônomo desta fazenda em Sapezal, o resultado de uma safra que sentiu a interferência do tempo. Falta ou chuva durante o desenvolvimento dos 6.700 hectares de soja. No janeiro deste ano, choveu só 130 milímetros. Enquanto o pior janeiro dos últimos 20 anos tinha sido 230 milímetros. Então chegou a ser um terço da média que é 360 no mês de janeiro. E também tivemos o mês de outubro com bem abaixo da média. Desde o início da safra, a estiagem foi um problema. O plantio foi interrompido cinco vezes por causa da seca. Um talhão de 14 hectares precisou ser replantado. O reflexo disso aparece agora na colheita que está atrasada em 20 dias. Só deve ser concluída na primeira quinzena de março. A lavoura de soja ainda sofreu com os ataques da falsa medideira, mosca branca e helicover parmígera. Isso aumentou em 70% os custos de produção e contribuiu também para a queda do número de sacas. Dentro do próprio talhão, nós tivemos área de 40 sacos e tivemos áreas de 62 sacos. O ano passado, nessa mesma época, as variedades mais precoces, as primeiras recolhidas, eram as que mais produziam. Nos últimos três anos foi assim, aliás. Então, a nossa média, nesse mesmo período do ano passado, estava em 62 sacos. Hoje, nós estamos com 53 sacos. Agricultor e coordenador do núcleo da Prosogem Sapezal, Diego Dalmazo, diz que nos talhões mais arenosos da fazenda dele, a produtividade foi de apenas 40 sacas por hectare. O esperado eram 60 sacas. Ele explica que outros agricultores da região registraram perdas ainda maiores. Dentro do município de Sapezal, o relato de alguns produtores varia bastante. Tem médias em torno de 40, 46 sacos. Mas a gente sabe também de talhões, onde os produtores fecharam médias abaixo de 30 sacos. Então, a gente sabe que o custo hoje da soja é alto. Então, você colheu 30, você está abaixo do custo. Então, é uma média bem negativa. Nesta outra propriedade, também em Sapezal, a realidade é diferente. Aqui, as máquinas já estão no campo para colher os 25% de soja que ainda restam. A expectativa é colher 58 sacas por hectare. São quatro sacas a mais do que a média alcançada na safra passada. No ano passado, a gente plantou muito a variedade superprecoce. Esse ano, a gente tem uma variedade nova aí da fundação resistente ao nematóide, com um ciclo um pouco maior. Eu acho que isso nos possibilitou produzir um pouco a mais por hectare. Então, hoje, comparando com os outros anos aí, a gente está um pouco acima da média. A distribuição de chuvas não foi uniforme. Onde caiu mais água, a produtividade, é claro, foi maior. Uma variação aí de até 20 sacos por hectare, por causa de chuva. De acordo com o IMEI, até agora, a produtividade média das lavouras já colhidas é de pouco mais de 52 sacas por hectare. Nessa mesma época do ano passado, quando cerca de 20% das lavouras estavam colhidas, o rendimento médio superava 53 sacas. Calçada nesses relatos de escassez de chuva e de médias baixas, a gente tem certeza de que o resultado final disso vai ser negativo, que vai afetar a produção geral do Estado e do país, com certeza. E vamos agora ao mercado da soja. Na tela, os preços que subiram esta semana. Em Tangará da Serra, a saca é negociada por R$ 49,50, mesmo preço em Nova Mutum e em Campo Verde, R$ 51,40.